MUNDOS DOS QUE DORMEM NA TERRA FIA ACORDARÃO QUANDO CHEGA O DIA PARA A VIDA ETERNA VÃO CAMINHAR NO BRILHO ETERNO VÃO SE ENCONTRAR OS QUE DORMEM EM SILÊNCIO PROFUNDO NO PÓ DA TERRA DEIXAM SEU MUNDO NA NOVA AURORA VENHA DESPERTAR PARA A VIDA ETERNA CELEBRAR O TEMPO PASSA MAS A PROMESSA FICA O FUTURO ESTÁ NA MÃO DIVINA AQUELES QUE ADORMECEM VÃO VER O SOL RESSURGINDO DA TERRA E DO PÓ E NA SUBIDA BRILLAM NOVAS CORES DESPERTAM ALMAS RENOVAM O AMORES RENOVAM O AMORES CAMINHAM JUNTOS A JORNADA É LONGA NA VIDA ETERNA A ALEGRIA É A ONDA O SOM DO SÁS NA MANHÃ CATIVANTE DESPERTA O CORAÇÃO MOMENTO VIBRANTE NO PÓ DA TERRA RECORDAÇÕES VÃO ENCONTRAR A PAZ REDENÇÃO A PROMESSA A BILHA NO CÉU ESTRELADO DESPERTA A ALMA QUE ESTAVA CALADO NO PÓ DA TERRA O SONO TERMINA PARA A VIDA ETERNA A GENTE CAMINHA O TEMPO PASSA MAS A PROMESSA FICA O FUTURO ESTÁ NA MÃO DIVINA AQUELES QUE ADORMECEM VÃO VER O SOL RESURGINDO DA TERRA E DO PÓ E NOSSO VIDA BRILLAM NOVAS CURIES DESPERTAM ALMAS RENOVAM AMORES CAMINHAO JUNTOS A JORNA É LONCA A VIDA ETERNA A ALEGRIA É A ONDA RENOVAM 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 RENOVAM